Tá aí parada, né? E é no samba, samba de roda E é no samba, negora E é no samba, negora E vai no samba, mãe No samba, não é pra jogar rapeta, mãe Não é pra sentar, nem descer, subir Quero ver você sambar Já avisei Não é pra sentar, nem descer, subir Quero ver você sambar E é no samba, samba de roda E é no samba, negora E vai no samba, mãe E é no samba E tá no samba de roda, no samba de roda, negora E tá bem no samba, negora E é no samba E é no samba, negora E é no samba Então vou te desafiar E eu vou fazer samba de roda Quero ver você não sambar Tá aí parada, né? Então vou te desafiar E eu vou fazer samba de roda Quero ver você não sambar E é no samba, samba de roda E é no samba, negora E aí Ô, vai no samba, mãe Que é isso, menino? Ô, vai no samba, decona Ô, não é pra jogar rapeta, mãe Não é pra sentar, nem descer, subir Quero ver você sambar Não é pra jogar rapeta, mãe Ô, nem descer, subir Quero ver você Ô, no samba, no samba, no samba de volta, mãe Vai no samba, vai no samba, vai no samba Vai no samba, mãe Ô, samba, de roda Vai na ponta do pé, vai no samba, de roda Vai no samba, mãe Vou ver no samba, de roda Ô, vai no samba Vai no samba, é pra jogar rapeta A banderalista iria mai learning